Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, um dia eu vou ser. É meu destino. Ah, eu tenho que estudar suas técnicas. Ah, eu não tenho nenhuma técnica. Mas olha, um mapa. Ele vai ajudar você a se localizar no campus. Por favor, tome conta dela. A Wonder Woman é um talento único para a escola de super-heróis. Um talento único? O que ela quis dizer? Existem outras Amazonas como eu. É só um jeito de falar. Significa que você é muito especial. Deixa comigo Uma mão estendida é pra apertar E não um convite pra lutar Olha por onde anda, novata Shira, você sabe que o limite de velocidade no corredor é de 40 A Hop Girl é a monitora do corredor E a Shira, digamos que é fácil despertar o lado mau dela Entendi, mas o lado mau dela é ao direito ou ao esquerdo? Essa é a Starfire e a Miss Marshall Ih, é um pouco tímida Você gosta de música? Vai adorar isso Eu mesma mixei Nossa, eu consegui sentir os graves no meu estômago Ai, obrigada Esse é o Bishmore Ele é um transmorfo Ei, Bishboy, mostra pra Wonder Woman a sua aparência normal Pode deixar, Bumblebee Mandou bem É que eu sou única Poison Wipe, Katana, Cactus Monster Ei, Wonder Woman Bárbara Gordon A sua senha da rede Obrigada Eu te vejo na aula Na verdade, eu não sou aluna Eu só trabalho no departamento de TI E finalmente, o seu novo quarto Ai, que ótimo Eu preciso mesmo de tranquilidade pra estudar antes do meu primeiro dia E aí, Wondie? É uma das suas colegas de quarto Harley Quinn Muito prazer Conhecer uma nova colega de quarto pode ser um choque terrível Ai, que ótimo